Que loroso Que loroso Que loroso Que loroso A principal A principal A principal A principal Nome 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 Como 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 Construção 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Cidade 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 Rocha 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 Rota 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 Por que? Por que? Por que? Por que? Que loroso Caloroso A principal A principal Nome Nome Como 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 Construção 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 Desenho animado Desenho animado Cidade 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 Rocha 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 Rota Rota Por que? Por que? Solta 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 Solvável Solvável Naturiza 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 Descubrir Descobrir 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 Borda 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 Favorito 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 Plástico 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 Friado 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 As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes Partida 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 Solta 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 Saudável Saudável Natureza Natureza Descobrir Descobrir Borda Borda Favorito Favorito Plástico Plástico Friado Friado Às vezes Às vezes Partida Partida Cico 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 Say 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 Amiga 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 Importante 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 estar 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 tigre 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 pinista 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 museu 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 frente 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 museu 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 seco 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 sem 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 amiga 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 importante 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 estar 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 tigre 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 pinista 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 museu 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 Coração 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 Bambida 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 Anel 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 Subtrair 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 Tamanho 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 Cumprimentar 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 Ponto. Ponto. Girson. 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 Lançar. Lançar. Coração. Coração. Bebida. Bebida. Anel. Anel. Subtrair. Subtrair. Tamanho. Tamanho. Cumprimentar. Cumprimentar. Árvora. Árvora. Ponto. Ponto. Girson. Girson. Sentir. 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 Saltar. 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 Proprietário. 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 Com licença. Com licença. Com licença Com licença Fraco 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 Aguarde 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 Volta 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 Fumaça 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 Vejo 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 Sobrevivência 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 Sentir Sentir Saltar 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 Proprietário Proprietário Com licença Com licença Fraco 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 Aguarde Aguarde Volta Volta Fumaça Fumaça Vejo 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 Sobrevivência Sobrevivência Vender 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 Eu Vento Eu Vento Eu Vento Eu Vento Teste 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 Corredor 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 Vezibol 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 Personagem 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 Acreditam 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Voluntário 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 Milho 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 Vender Evento Evento Teste Teste Corredor Corredor Baseball Baseball Personagem Personagem Acreditam Acreditam Mercado 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 Voluntário Voluntário Milho Milho Filho 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 ganhar 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 classe 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 anjo 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 nebuloso 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 pintura 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 sort sorts 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 indiano 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 torcer 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 como falhou 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 ganhar ganhar classe 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 anjo anjo Nubuloso Nubuloso Pintura Pintura Sorte Sorte Indiano Torcer Torcer Como Como Bola 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 Aconselhar 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 Ainda 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 Poucos 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 Maio 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 Buracum Buracum Buraco 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 Impressionar 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 construir metade 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 Difícil 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 Bola Bola Aconselhar Aconselhar Ainda Ainda Poucos Poucos Meio Meio Buraco Buraco Impressionar Impressionar Construir Construir Metade Metade Difícil Difícil Mingue 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 Bermulho Ventoso 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 Senhor 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 Sopping 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Pissaport 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 Relatório 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 Informação 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 Cunitar 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 Ninguém Barmulho Barmulho Ventoso Ventoso Senhor Senhor Sopping Sopping Em linha Rita Em linha Rita Passaporte Passaporte Relatório Relatório Informação Informação Cunitar Cunitar Noite 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 Piloto 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 Facto 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 Veículo 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 Dentista 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 Poupar 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 Capacete 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 Motorista 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 Fritar 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 Osso 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 Noite Noite Piloto Piloto Facto Facto Veículo Veículo Dentista Dentista Poupar Poupar Capacete Capacete Motorista 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 Fritar 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 Osso 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 Rápido 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 Importam 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 Balde 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 Bem-vinda 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 Seir 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 Leve 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 May 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 Boa 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 Electricum 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 Rápido 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 Engenheiro Engenheiro Importam 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 Balde Balde Bem-vinda Bem-vinda Seir 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 Leve Leve May May Boa 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 Electricum 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 Amarelo 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 Luta Cartão-Pestal 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 Introduzir 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 Nublado 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 Crida 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 Toque 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 Tesouras 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 Verifica 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 Saúd 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 Amarelo 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 Luta 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 Cartão-Pestal 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 Introduzir Introduzir Nublado 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 Tesouras, verifica, verifica, saúde, saúde, bolo, bolo, bolo. Bolo, diligente, 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 aceita, aceita. Aceita, aceita. Temperatura, 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 temperatura. Enquanto, 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 enquanto. Já, 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 já. Rosa, rosa, rosa. Legal, 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 legal. Poluir-se, poluir-se, poluir-se. Nas proximidades, nas proximidades, nas proximidades. Bolo, 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 diligente, diligente, aceita, aceita. Temperatura, temperatura. Temperatura, temperatura. Temperatura. Enquanto, enquanto. Enquanto. Já. Já. Rosa, rosa, rosa. Legal, legal, legal. Legal, poluir-se. Poluir-se. Nas proximidades. Nas proximidades. Distrito. 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 Paredo. 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 Homem de negócios. Homem de começos. Homem de negócios. Homem de negócios. Claro. 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 Clássico 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 Ovo 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 Queimar 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 Presidentes 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 Procurar 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 Opinião 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 Distrito Distrito Parede Parede Homem de Negócios Homem de Negócios Claro Claro Clássico Clássico Houve um Houve um Houve um Queimar Queimar Presidentes Presidentes Procurar Procurar Opinião 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 Você 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 Para 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 Atividade 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 Adorável 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 Escorrendo 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 Irmão 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 Excelente 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 Seu 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 Pugás 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 Estude 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 Você Você Para Para Atividade Atividade Adorável Adorável Escorrendo Escorrendo Irmão 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 Excelente 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 Seu 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 Pugás 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 Estude 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 Logista 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 Obrigado 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 Fábula 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet 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 Estrada 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 Rabo 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 Feliz 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 Conjunto 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 Violento 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 Logista Logista Obrigado 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 Fábula 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 Local Local Internet Local Internet 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 Estrada 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 Conjunto Conjunto Violento Violento Frio 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 Cibonete Caso 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 Nevo Névoa Nevoa Névoa 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 Barato Barato Adiante 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 Poema 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 Salve 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 Usualmente 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 Sinto-os 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 Frio Frio Sibonete 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 Caso Caso Névoa 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 Barato Barato Adiante Adiante Poema 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 Salve 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 Usualmente 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 Simples 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 Questao 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 Questaão Questao Questao Forte Forts Lokal PREJUÍZO OBEDECER 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 TIGELA 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 RECICLAR 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 DINHEIRO 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 DEITAR 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 FEBRE 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 QUESTÃO 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 FORTE FORTE LOCAL LOCAL PREJUÍZO 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 OBEDECER OBEDECER TIGELA 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 RECICLAR 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 DINHEIRO 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 ONES DEITAR 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 FEBRE DEITAR FEBRE somente pipa resistente escritório 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 planeta 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 ordem 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 novo 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 acima 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 qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa cão 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 pipa pipa resistente 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 agora riba Novo. Acima. Acima. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Cão. Cão. Artista. 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 Significar. 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 Ocultar. 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 Em. 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 Futuro. 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 Rezão. 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 Pressa. 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 Prezão. Caro. 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 Outro. 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 Soro. 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 Artista. Artista. Significar. Significar. Ocultar. Ocultar. Em. 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 futuro. 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 Rizão. Rizão. Pressa. Pressa. Caro Caro Outro Choro Sepultura 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 Emprestar 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 Novav 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 Viagem 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 Além disso Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Mês 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 Surpreendente 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 Seguro 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 Segurança, 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 sepultura, 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 emprestar, emprestar. Nevado, nevado, viagem, viagem, além disso, além disso, um negócio. Um negócio, mês, mês, surpreendente, surpreendente, Seguro, 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 segurança, segurança, Cientista, 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 Ator, 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 precisar, 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 precisar. Masculino 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 Branco 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 Escorregar 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 Esorregar 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 Longe Lição 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 Cientista Cientista Ator Ator Precisar Precisar Masculino Masculino Branco Branco Escorregar Escorregar D D Ásia Ásia Longe Longe Lição Lição Ferrovia 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 Inseto 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 Slitário 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 Perigoso 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 Implorar 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 Enigma 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 Ciência 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 Solgade 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 Postar 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 Fazer compras 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 Ferrovia Inseto Solitário Perigoso Implorar Implorar Enigma Enigma Ciência Ciência Soldado Postar Postar Fazer compras Fazer compras Lento 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 Remédio 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 12 12 Suave 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 Mudança 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 Exposição 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Passado 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 Rectângulo 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 Imagina 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 Honesto 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 Lento Lento Remédio Remédio Suave Suave Mudança Mudança Exposição Exposição Lado fora Lado fora Passado Passado Retângulo 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 Imagina Imagina Honesto Honesto Engraçado 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 Nascermos 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 Tráfego 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Treze 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 Ter Ter Enviar 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 Calendário 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 Porcento 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 Deixei 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 Engraçado Engraçado Nascermos Nascermos Tráfego Tráfego Período de Férias Período de Férias Treze Treze Ter Ter Enviar 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 Calendário 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 Porcento 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 Deixei 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 Perna 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 Noche 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 Neve 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 Círculo 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 Programador 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 Bravo 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 nave espacial nave espacial nave espacial nave espacial Clube 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 Eu 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 Sombrio 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 Perna Perna Nós Nós Neve Neve Círculo Círculo Programador Programador Bravo Bravo Nave espacial Nave espacial Clube 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 Eu 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 Sombrio 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 Eutronicum 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 Ultrónico Ultrónico Quaçar 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 Parece 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 Fresco 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 Avião 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 Bilhete 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 Orgulhoso 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 Juntos 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 Pópto 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 Iltronicum Iltronicum Caçar Caçar Parece Parece Fresco Fresco Avião Avião Bilhete Orgulhoso Orgulhoso Juntos 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 Pópto Pópto Hamburger 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 Velozes 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 Peru 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 Canto 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 Mensagem 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 Tonscópio 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 Empurrar 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 Ciclo 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 Deus 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 Diretor 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 Amburgir Amburgir Velozes 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 Peru Peru Canto 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 Mensagem 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 Tonscópio 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 Empurrar Empurrar Ciclo 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 Deus 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 Diretor Diretor Esquerda 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 Sonho lento Objetivo 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Escolher 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 Tornar-se 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 Cheio 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 Oralha 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 Diferença 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 Esquerda Esquerda Sonolento Sonolento Objetivo Objetivo Ao longo Ao longo Escolher Escolher Tornar-se Tornar-se Cheio Cheio Oralha Oralha Inteligente Inteligente Diferença Diferença Convite 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 Durante 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 Vestido 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 Criança 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 Retorna 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 Nuvem, 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 pesear, 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 perder. Pesear, perder-se, 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 perder-se. 1x neve, 1x neve, 1x neve, 1x neve. Chão, 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 convite, convite. Durante, durante, vestir, vestir, criança, criança, retorna. Nuvem, nuvem, passear, passear. Perder-se, 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 o aneque de neve, o aneque de neve, chão, chão, venha. Venha, venha. Venha. Máquina. 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 Cuidado. 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 Refeição. 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 Tipo 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Especial 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 Lavo 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 Fogo 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Venha Venha Máquina 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 Cuidado Cuidado Refeição 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 Tipo 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 Todo mundo Todo mundo Tem Espos Espos A Last Especial 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 03 ff Laval Lado Fogo Fogo Esta noite Esta noite Ensolarado 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 Tor 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 Clique 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 Quadra 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 Desperdício 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 Igreja Biblioteca 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 Olá 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 Inventar 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 Questionário 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 Ensolarado Ensolarado Tor 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 Clique 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 Quadra Quadra Desperdício 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 Igreja Igreja Biblioteca 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 Questionário Sussurro 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 Cedo 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 Escriturário 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 Pergar 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 Brinquedo 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 Cozinhar 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 Manter 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 Lembrar Lembrar Aqui 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Sussurro Sussurro Cedo Cedo Escriturário Escriturário Pagar Pagar Brinquedo Brinquedo Cozinhar Cozinhar Manter Manter Lembrar Lembrar Aqui Aqui Eu Mesmo Eu Mesmo Por Sorte Por Sorte Por Sorte Por Sorte Espaço 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 Ilha 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 Ouvir 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 Alimentação 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 I I Lírio 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 Respeito 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 Dragão 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 Clima 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 Espaço Espaço Ilha Ilha Ouvir Alimentação 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 I I Lírio Lírio Respeito 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 Dragão 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 Clima Clima Atrás 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 Lua 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 Kulkar 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 Exame 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 Relaxar 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 Acontecer 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 Estranho 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 Rainha, 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 Serviço, 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 Lida, 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 Atrás, Atrás, Lua, Lua, Colocar, Colocar, Exame, Exame, Relaxar, Relaxar, Acontecer, Acontecer, Estranho, Estranho, Rainha, Rainha, Serviço, Serviço, Lida, 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 Rir, 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 Mestre, Mestre 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 Segredo 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 Erros 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Através 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 Brilhante Mandar 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 Esqueço 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 Rir Rir Mestre Mestre Segredo Arroz Arroz Meio ambiente Meio ambiente Através Através Alcance Alcance Brilhante Brilhante Mandar Mandar Esqueço Esqueço Gráfico 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Cavalo Cavalo Cavalo. Parque. 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 Ebanha. 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 Abelha. Comunicar. 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 Shampoo. 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 Brilho do sol. Brilho do sol. Brilho do sol. Brilho do sol. Símbolo. 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 Todo. 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 Gráfico. Gráfico. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Cavalo. Cavalo. Parque. Parque. Abelha. Abelha. Comunicar. 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 Shampoo. Shampoo. Brilho do sol. Brilho do sol. Simbolo. Simbolo. Todo. Todo. Linha. 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 Exemplo. 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 Programa. 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 Baixa. 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 Kultar. 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 Advogado. 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 Sugerir 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 Castanho 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 Terra 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 Historicum 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 Linha Linha Exemplo Exemplo Programa Programa Baixa Baixa Cultar Cultar Advogado Advogado Sugerir 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 Castanho Castanho Terra 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 Histórico Histórico Manhã 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 Famoso 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 Azul 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 Esposa 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 Passar 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 Proprio Proprio próprio próprio estrangeiro-me 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 flutuador 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 ampla 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 manhã manhã chevoso chevoso famoso famoso azul azul esposa esposa passar passar próprio próprio estrangeiro estrangeiro-me flutuador 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 ampla 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 flutuador flutuador voca il flutuador v